Olá a todos, cá estou mais uma vez para vos apresentar um amplificador da YAMA um vintage espetacular com um som fantástico em que poderá ligar todos os periféricos que quiser com um funcionamento a 100% e excelente som como poderão ver até já, espero que gostem e a todos os periféricos que quiser e a todos os periféricos que quiser aparelho que liga fantástico com estas BW Matrix 1 que são lindíssimas e com uma potência de som fora de série Música 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 Palavras para quê? É um arrepio constante Fantástico Venha experimentar Obrigado Música Música